A SafeNet Brasil recebe hoje denúncias de crimes contra os direitos humanos na internet justamente para conscientizar a população brasileira de que a internet não é uma terra sem lei, não é o espaço do anonimato completo, mas que como um espaço público a internet também tem leis e também tem regras para que ela continue sendo um espaço bacana, democrático, aberto. Então a proposta é que os alunos aprendam a se defender dos perigos online, como o aliciamento online, como os crimes contra os direitos humanos, racismo e também o cyberbunny para que a internet seja um espaço ético, um espaço de relações saudáveis para todas as idades, especialmente para crianças e adolescentes. O Ministério Público Federal aqui em São Paulo tem um grupo que é o Grupo de Combate a Equilíbrios Cibernéticos. A gente trabalha na área de prevenção, dando dicas, informações e também trabalhando com provedores de serviço de acesso e a gente responsabiliza as pessoas que cometeram crimes na internet. A gente trabalha em parceria com a SaferNet, que recebe denúncias e informações a respeito de sites e páginas na internet que estão cometendo crimes. A gente trabalha em parceria com a SaferNet.